Mais um CD do DJ Leandro Rabelos. O Brasil inteiro ouve. Quando você diz que eu quero isso assim. Me diz por que não há nada mas uma parte. Me diz por que não há nada mas uma mistake. Me diz por que não há nada mais uma coisa. Eu nunca quis dizer que eu quero isso assim. J.J. Leandro Rabelos. O Brasil inteiro ouve. Am I your fire, your one designer? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a part. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never want to hear you say, I want it that way. Now I can see that we're falling apart. The way that it used to be. Yeah. Don't matter the distance. I want you to know. Deep down inside of me. You are, you are my fire. The one desire. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. Don't wanna hear you. Don't wanna hear you. Don't wanna hear you. Hold on when you're, you are. Yeah. Intervii. O Brasil inteiro ouve.